O antigo museu da SAI, com seu parque ecológico, a sua ETA, em Amparo. Vamos relaxar um pouquinho. E o museu desapareceu. Aqui é o parque da SAI. Antigamente aqui embaixo era o museu. Em cima, o chafariz. Ali atrás, a seção de tratamento de águas. Temos os reservatórios. Árvores. Muito verde, uma mangueira florida. E aí, o arvore. Olha ali. E aí, o arvore. Olá amigos do meu canal, espero que tenham gostado dessa nossa visita ao parque da SAI de Amparo, onde pudemos conhecer a primeira estação de tratamento de água da cidade, o seu reservatório, esse chafariz centenário, o antigo museu que hoje está fechado, mas contava um pouco da história da SAI com seus hidrômetros, com suas válvulas, com seus registros e tudo mais. Eu tenho um carinho muito grande por esse parque, eu passei muitas tardes ali sentado na sombra das suas árvores, conversando, namorando, brincando, me divertindo. Aí passado 20 anos vim fazer essa visita, fiquei um pouco decepcionado por ver o museu fechado, ver um parque meio largado, mas faz parte, tudo envelhece, tudo se perde com o tempo. Mas ficam boas memórias, aí está a placa de inauguração do parque, do museu em 98, toda enferrujada, o portão fechado com o senhor baita cadeado aí. Mais à frente vou estar mostrando uma foto de como era o museu, ó novinho com cabelos. E agora hoje, ó, com um depósito aí cheio de tralha, cacarecos, o museu fechado. Ali embaixo temos um tanque reservatório de água e essa árvore eu deixei uma pequena inscrição e eu fui olhar aí pra matar saudades 20 anos atrás da árvore e hoje. Espero que vocês tenham gostado, deixem seus comentários, comparem com os outros vídeos da série de amparo, vocês vão gostar, tem mais prédios históricos, coisas, coisas. Não se esqueçam de deixar o like, comentar, partilhar, se inscrever no canal, afinal esse canal é feito para vocês se divertirem. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu mesmo, hein galera!